E a Ábia trouxe uma novidade, né, que eu não sei ainda se é interessante ou não, porque a gente não sabe o preço no Brasil, né. Apresentamos o passe diário, né, ou Day Pass, ele é a sua experiência de jogo com acesso Priority por 24 horas. Então um novo plano aqui da Ábia, né, além do plano Priority, agora a gente tem também esse plano Day Pass, mas por enquanto apenas para a Argentina. E aí eu vou explicar aqui os detalhes do plano pra vocês, né, mostrar um pouquinho mais sobre esses planos. Então o comunicado aqui da Ábia é o seguinte, né, a Ábia tem o prazer de anunciar uma nova adição incrível à sua linha de planos da Nvidia GeForce Now. O passe diário é uma nova opção para os usuários, permitindo que os jogadores aproveitem 24 horas do plano Priority por um preço muito mais baixo. Quem adquirir o passe diário terá acesso aos mesmos recursos Priority que os membros, né, que os membros Priority, né, incluindo uma experiência de jogo aprimorado, tecnologia RTX, parará, parará. Quem assinar esse plano aqui, né, o Day Pass, terá acesso aos mesmos recursos disponíveis no plano Priority, né, incluindo os jogos, o tempo de sessão, né, aquelas 5 horas por sessão. Mas, porém, né, pelo período de 24 horas. Então é um plano bem mais curto que tem a proposta aí de você talvez testar o plano Priority, ou pra quem não consegue usar durante a semana. Eu seria um caso desse, né, que se eu assinasse, por exemplo, eu não conseguiria jogar durante a semana, ia jogar só no final de semana. Então, talvez, né, na soma dos valores, valeria a pena assinar só esse plano de 24 horas, né. Mas, claro, que tem que ver ainda o valor, né, vai depender muito, que vocês vão ver que eu vou mostrar pra vocês o valor que tá na Argentina. Então, os principais recursos aqui do passe diário GeForce Now. Então, o acesso Priority, né, que o passe diário, os jogadores ganham acesso prioritário aos servidores, garantindo tempo de espera reduzido, uma experiência de jogo ininterrupta. Então, o mesmo plano Priority é a mesma coisa, né, exatamente igual. A diferença é que você vai ter só 24 horas pra jogar. Sessões de jogo estendidas, aproveite sessões de jogo até 5 horas, proporcionando tempo suficiente pra mergulhar pro fundo, seja, tarará. Serviço Premium, preço acessível. O passe diário foi projetado pra ser econômico, permitindo que os jogadores experimentem um serviço Premium por um preço baixo. Veremos, né, será que no Brasil vai chegar por um preço baixo. Esse é o plano, mas calma que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá lá na Argentina. Então, eu usei uma VPN aqui pra gente poder acessar. E isso aqui é o que a gente encontra lá na Argentina, né, no Brasil ainda não tá disponível. Se você acessar lá a página de plano, você vai ver só o plano Priority. Então, você vê lá o plano Free, ainda existe, né. O plano Priority, que ainda existe, também é o mesmo, só que o valor aqui tá em pesos argentinos. E agora, o Day Pass, né. Então, você pode assinar aqui, né, o Day Pass por 2.467 pesos argentinos. Eu fiz a questão de converter aqui, eu trouxe lá no Twitter, né, no X, o valor, né. Então, 2.467 pesos argentinos na conversão direta seria 36 reais, o que é muito alto. E eu tenho certeza que eles não vão praticar esse preço aqui no Brasil, né. Seria ilógico eles praticassem esse preço aqui no Brasil, porque ninguém ia assinar, né. Não sei quem seria o louco de assinar por esse preço, né. 24 horas, 36 reais. Mas, como a gente sabe que o peso argentino, ele tá muito desvalorizado, né. Não vale nada. Desculpem aí o pessoal da Argentina que tá acompanhando o canal. Eu sei que tem pessoas que assistem, mas é real, né. Real não, é peso mesmo. O peso tá desvalorizado, então essa conversão, ela é... Ela não pode ser considerada, tá. Eu fiz também a conversão do plano Priority, pra vocês terem uma ideia, né. Então, o plano Priority argentino, ele sai por 8.242 pesos. E na conversão direta, ele fica 121 reais. 47% maior do que o nosso valor, né, que a gente paga 57 reais. Então, realmente, né, existe essa diferença da conversão, porque a moeda argentina, ela tá desvalorizada. Ainda eu destaquei aqui, né, que a ABBA informa que em breve vai expandir esse plano pra mais países. Mas, nesse momento, ele tá disponível somente para os argentinos. E eu acho, né, cara, que um valor justo aqui pro Brasil seria 5 reais. No máximo, 5 reais por 24 horas, né. Seria um preço muito interessante. E se a gente somar aí, né, por exemplo, 5 reais, ainda fica um valor alto, né. Se a gente somar por, por exemplo, 30 dias, né. 5 reais vezes 30 dias dá 150 reais, caso a pessoa resolvesse assinar todo dia a assinatura de 24 horas, né. Então, eu acho que 5 reais é o preço ideal, né. Ou abaixo disso. Quanto mais baixo, melhor, né. E essa é a expectativa. Se for isso, vai valer a pena. É interessante, né, pra alguns casos. Nem pra todo mundo vai ser útil, né, esse plano. Mas eu acho que pra muitas pessoas vai ser interessante. Principalmente quem joga só final de semana. Vamos fazer um cálculo aqui, né. Então, se a gente somar que tem 4 finais de semana, né. Vezes 2, são 8 dias, né. Porque você joga, por exemplo, sábado e domingo. Vezes 5 reais dá 40 reais. Ainda assim, se você assinar pra todo final de semana, né. Pra jogar todo final de semana, ainda fica próximo do valor mensal, né. 40 reais. Então, ele tem que ser obrigatoriamente abaixo de 5 reais. Esse plano aqui, tá. Mais do que isso, é inviável pra nós. E eu acho que ninguém vai querer comprar, né. Na minha opinião, acho que não vale a pena. Mas por abaixo de 5 reais, tá valendo a pena. E eu vou colocar na tela aí também, né. O que que acontece. Quando eu coloquei a VPN, também tem as observações, né. E aí a gente pode ver algumas informações. Então, a partir da compra, os assinantes do Day Pass terão um período de 24 horas de acesso priority ao GeForce Now da Avia. A compra de vários Day Pass permitirá que os assinantes acessem vários períodos de 24 horas consecutivamente após a compra. Então, por exemplo, se você quer assinar pra jogar no sábado e domingo, você pode comprar duas vezes, né, o plano de 24 horas e você vai poder jogar seguido sem perder o acesso. E uma coisa importante aqui a se dizer também é que são 24 horas corridas, né. Então, você assinou agora 16 horas do dia 5 do 10, 16 horas do dia 6 do 10, você perde o acesso, tá. São 24 horas corridas. A segunda observação deles, então, depois das horas atribuídas de uso por mês faturado, você será colocado na fila à frente de qualquer assinante do plano free. Mas atrás de qualquer assinante do plano priority que não tenha atingido o limite de horas alocados de jogo. Esse limite de uso é redefinido a cada 30 dias na data de cobrança de cada mês. Isso aqui é uma besteira, né, cara? Sei lá. Você tá pagando mesmo assim por um plano priority, né, por um plano prioritário, mas agora porque você tá pagando menos ou porque você tá pagando por um dia, você tem menos prioridade do que quem tá pagando o plano priority de um mês. É, cara, então tem que custar menos que 5 reais. Tem que custar 3 reais isso aqui, né, agora lendo isso. Comenta o que você achou desse plano aí, se você vai assinar, se pra você é vantajoso ou não, qual a opinião de vocês, né, eu dei a minha opinião aqui. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto, valeu e até a próxima.